Música Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Mudaste minha vida Com Teu falar, Senhor Arrebataste o meu coração Por inteiro Mudaste minha vida Com Teu falar, Senhor Arrebataste o meu coração Por inteiro Senhor, eu nunca mais serei o mesmo Pois o Teu amor me libertou Eu quero viver nos Teus braços Senhor, Te peço Senhor, eu nunca mais serei o mesmo Pois o Teu amor me libertou Eu quero viver nos Teus braços Senhor, Te peço Vem andar comigo Uh, 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 uh Vem andar comigo Mudaste minha vida Com Teu falar, Senhor Arrebataste o meu coração Por inteiro Senhor, eu nunca mais serei o mesmo Pois o Teu amor me libertou Eu quero viver nos Teus braços, Senhor Te peço, vem andar comigo Me enxarete em Tua presença Quero transbordar do Teu amor Te pus como um selo sobre o meu coração Senhor, eu nunca mais serei o mesmo Me enxarete em Tua presença Quero transbordar do Teu amor Te pus como um selo sobre o meu coração Senhor, eu nunca mais serei o mesmo Senhor, eu nunca mais serei o mesmo Pois o Teu amor me libertou Eu quero viver nos Teus braços, Senhor Senhor, eu nunca mais serei o mesmo Senhor, eu nunca mais serei o mesmo Pois o Teu amor me libertou Senhor, eu nunca mais serei o mesmo Serei o mesmo, pois o Teu amor me libertou Eu quero viver nos Teus braços, Senhor Te peço, vem andar comigo